Item 14, processo 48.500, 52.72, 2011, 52. Recurso administrativo interposto pela empresa Semig Distribuição S.A. em face do autodifração 101.2012 S.F.E. por descumprimento de determinação da ANEL relativa à reavaliação de processo de ressarcimento de danos elétricos a consumidoras. Diretor relator, Dr. Romeu Donizete Fofino. Entre 25 de agosto e 5 de setembro de 2008, a S.F.E. realizou fiscalização na Semig constatando que a empresa havia indeferido pedidos de ressarcimento de danos elétricos mesmo sem a devida comprovação da inexistência de nexo causal. Previsto no artigo 10 da resolução ANEL-61-2004. Vigente à época, essa é a resolução ANEL-61. Sem prejuízo do processo punitivo referente à não conformidade detectada, a S.F.E. determinou que a Semig elaborasse cronograma detalhado para a reavaliação dos processos de ressarcimento de danos julgados improcedentes entre 22 de maio de 2007 e 8 de fevereiro de 2010, com a consequente efetivação do ressarcimento dos consumidores eventualmente prejudicados. Em 9 de março de 2010, a Semig apresentou o cronograma das atividades de reavaliação dos pedidos de ressarcimento, prevendo realizar os trabalhos no prazo de 18 meses, a partir do mês de abril de 2010. Em 25 de julho de 2011, a Semig protocolou petição, na qual informou que estava com dificuldades em efetivar os ressarcimentos cujos pedidos haviam sido negados indevidamente, devido à ausência da documentação comprobatória das despesas por parte dos consumidores. Tal documentação seria imprescindível, segundo a superintendência jurídica da distribuidora. Por isso, a distribuidora consultou a S.F.E. sobre a melhor forma de proceder. A S.F.E. consultou a Procuradoria-Geral, que se manifestou pelo parecer 585-2011, concluindo que, abre aspas, não existe nenhum conflito de norma que impossibilite a Semig-D em cumprir o determinado. Fecha aspas. Em 11 de outubro de 2011, a S.F.E. emitiu o termo de notificação 187, referente à fiscalização pontual sobre o assunto. Como consta do respectivo relatório de fiscalização, o objetivo do TN foi apresentar o posicionamento da ANEL com relação à consulta da Semig, sendo o parecer da PGE encaminhado em anexo. Na oportunidade, a S.F.E. identificou como não conformidade o descumprimento da determinação D2, considerando que a Semig-D não havia cumprido a determinação de reavaliação dos processos de ressurgimento. Em 11 de novembro de 2011, a Semig se manifestou em relação ao conteúdo do TN, solicitando seu arquivamento. Em 21 de junho de 2012, com base no inciso 16 do artigo 7, da resolução 63, a S.F.E. lavou a autoinflação 101, aplicando a penalidade de multa no valor de R$ 4.988.000,00, equivalente à época a 0,0639% do faturamento da empresa. A Semig-D interpôs o recurso administrativo contra a penalidade imposta, solicitando o cancelamento da multa aplicada ou a redução da penalidade aplicada por revisão da dosimetria utilizada. Em 28 de agosto de 2012, em sua análise do pedido de reconsideração, a S.F.E. reconsiderou parcialmente a decisão constante do AI, revisando a dosimetria utilizada, o que acarretou a redução do valor da multa para R$ 1.751.000,00, correspondente agora a 0,0224% do faturamento da empresa. Tal decisão foi objeto do despacho de 2.690, de 2012. A procuradoria analisou o caso dos autos anteriormente à lavratura do autoinflação e a situação era mais ou menos a seguinte. No termo de notificação, a S.F.E. havia determinado que a Semig reavaliasse processos de reassarcimento de danos negados. A Semig, então, alegou que estava impossibilitada de cumprir a determinação por não ter conhecimento do montante das despesas com reparo dos danos. No seu parecer, a Procuradoria exarou o entendimento de que a Semig tem o dever de guardar os processos pelo prazo de 5 anos, conforme dispõe o artigo 12 da Resolução nº 61, de 2004. Preliminarmente, cabe destacar que o recurso objeto desta fundamentação foi protocolado de forma tempestiva, motivo pelo qual passo a análise do mérito da questão. A não conformidade identificada pela S.F.E. foi o não cumprimento de determinação para a reavaliação dos processos de reassarcimento de danos, cuja análise havia sido realizada de forma equivocada pela Semig, e a consequente efetivação do reassarcimento ou dos reassarimentos devidos. Tal descumprimento estaria em desacordo com o disposto na linha C do artigo 104 do Decreto 41.019. Em seu recurso, a Semig alega em suma que a ausência de documentação comprobatória dos danos efetivamente causados aos equipamentos danificados impossibilitaria a definição dos valores corretos a serem creditados aos consumidores. Isso seria imprescindível para concretizar os pagamentos, visto que a Semig está sujeita a fiscalização de órgãos de controle na sua condição de sociedade e economia mista e para evitar pagamentos incorretos. A Resolução Anel 61.2004 não prevê como necessária a apresentação dos comprovantes do valor dos danos na ocasião do pedido de reassarcimento, não sendo a concessionária obrigada a obter por seus próprios meios os valores dos prejuízos a serem ressarcidos, como sugerido pela PGE. A consulta da distribuidora sobre a forma de estabelecer os valores a ressarcir não caracteriza o descumprimento da determinação da ANEL. Pelo contrário, visou viabilizar o seu cumprimento integral, uma vez que parte da determinação que era reavaliar os processos fora executada. Alega também a Semig que a abrangência dos processos de ressarcimento com erro de análise se mostrou consideravelmente menor quando avaliada todo o universo de processos e não somente a amostra. E por último, alega a Semig que a gravidade da infração foi menor do que a utilizada, uma vez que todos os processos foram revisados e a distribuidora tem a intenção de ressarcir os consumidores. Sobre a alegação de que não é possível definir os valores a ressarcir por falta de documentação comprobatória dos consumidores, importa destacar que foi a própria Semig a responsável pelo problema, uma vez que não analisou os pedidos de ressarcimento adequadamente no devido tempo. Ao deixar de identificar falhas ocorridas em seu sistema de distribuição, a distribuidora interferiu indevidamente os pedidos de ressarcimento, fato que interrompeu o tâmpito dos processos de ressarcimento antes da etapa em que poderia ser solicitado ao consumidor os orçamentos que comprovariam o valor do conserto ou da reposição dos equipamentos danificados. Em um contexto de normalidade, após verificar a existência de surto em sua rede elétrica na data e hora do dano reclamado, a distribuidora poderia exigir o orçamento do consumidor para fim de verificação do valor do ressarcimento a ser pago, como prevê a própria Resolução 6.1.2004 vigente à época. Contudo, no presente caso, a solicitação de orçamento só chegou aos consumidores anos após o pedido de ressarcimento ter sido indeferido, na ocasião da reavaliação dos processos determinados pela SFE. Era de se esperar que muitos dos consumidores não possuíssem tal documentação depois de tempo transcorrido. Muitas vezes, os equipamentos já foram descartados ou o consumidor não guardou a nota fiscal do conserto, pois não tinha qualquer expectativa de receber o ressarcimento. Nesse contexto, bem entendeu a Procuradoria Geral, em seu parecer, que os valores atinentes ao conserto poderiam muito bem ser estimados pela CEMIG, com base em características típicas do equipamento danificado ou mesmo com base em informações prestadas pelo consumidor. A situação excepcional do ressarcimento, ocasionada por falha procedimental da CEMIG, dispensa a comprovação documental dos valores pagos pelo consumidor com conserto ou reposição do equipamento danificado. Isso foi informado pela SFE e a CEMIG em 11 de 10 de 2011, na ocasião do TN, com fundamento no parecer da PGE já mencionado. Não obstante, a distribuidora se manifestou simplesmente contestando a explicação prestada pela SFE e IPGE, reafirmando seus argumentos iniciais com base em um formalismo exagerado em que defende a confirmação do montante exato da reparação e a apresentação pelos consumidores de provas inequívocas quanto aos prejuízos efetivamente sofridos, sob a alegação de que isso evitaria pagamentos equivocados e seria exigência do órgão de controle. Sobre as possíveis restrições legais alegadas pela CEMIG, entendo não ser crível que o eventual pagamento dos ressarcimentos devidos aos consumidores, realizados em cumprimento a uma determinação do órgão regulador, seria condenado por órgão de controle que estivessem cientes da excepcionalidade da situação. Evidentemente, os critérios utilizados para estimar os valores escolhidos pela distribuidora deveriam ser minimamente coerentes e isonômicos, tais como os sugeridos pela PGE em seu parecer. Ademais, é importante lembrar que a ANEL não deve dispensar a CEMIG tratamento diferenciado de outras distribuidoras somente por sua condição de sociedade e economia mista. Assim, concordo com a assertiva anunciada pela PGE de que ninguém pode alegar em seu proveito a própria torpeza. Portanto, a CEMIG-D, que causou o problema, não poderia deixar de ter efetivado o ressarcimento pelos motivos alegados, especialmente após as explicações prestadas pela SFE na ocasião do termo de notificação. Dessa forma, muito embora a SFE tenha respondido consulta da CEMIG diretamente com a lavratura de um termo de notificação, procedimento que deve ser evitado, entendo que a dúvida exarada pela CEMIG foi suficientemente esclarecida com boa antecedência da lavratura do alto de inflação, que ocorreu somente em 21 de junho de 2012. Mesmo assim, não constatei pelos autos do processo, nem por meio do recurso, que a distribuidora tenha se esforçado para superar as restrições legais defendidas pela sua área jurídica. Sob a alegação de cumprimento parcial da determinação, uma vez que a reanálise dos processos foi executada, entendo que todo o trabalho de reanálise é inócuo, enquanto o ressarcimento dos consumidores prejudicados não esteja concretizado. Por esse motivo, não há por que alterar a gravidade utilizada na dosimetria. Apesar disso, ressalto que a distribuidora já se beneficiou do trabalho que realizou, pois graças ao reanálise do universo de processo de ressarcimento, foi possível recalcular a abrangência da não conformidade na forma solicitada no recurso e já acatada pela SFE, o que reduziu substancialmente o valor da multa aplicada. Pelos motivos expostos, entendo pertinente confirmar a decisão exarada pela SFE em sede de juízo de reconsideração, sem prejuízo da oportuna verificação pela área do cumprimento da determinação de ressarcimento aos consumidores prejudicados em futura ação fiscalizatória. Então, do exposto do que consta do processo, voto por conhecer e dar aprovimento parcial ao recurso administrativo interposto pela SEMIG, distribuidor S.A. e faça do autoinflação 101-2012-SCFE, de 21 de julho de 2012, e confirmar a decisão exarada pela SFE em sede de juízo de reconsideração, contida no despacho 2.690-2012, aplicando a penalidade de multa no valor de R$ 1.751.574,00, a ser atualizado com os devidos acréscimos legais. Meu voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Em voto com o relator. Também voto com o relator. Eu proclamo que a diretoria decidiu conhecer e dar aprovimento parcial ao recurso interposto pela SEMIG contra o autoinflação 101-2012, mantendo a decisão tomada em juízo de reconsideração que reduz o valor da multa para R$ 1.700.000,00, aproximadamente. Próximo.